E chegou a hora de acompanhar o segundo episódio do Destino Vida e Saúde lá no litoral norte aqui de São Paulo. Ó, na semana passada a gente conheceu um pouco da cidade de São Sebastião, foi bem legal, né? E nessa semana a nossa equipe foi se aventurar em Ilha Bela, a capital da vela. Então, se ajeita aí no sofá e vem conhecer as belezas naturais desse lugar e também se divertir um pouco. Bora? Tá começando agora o nosso Destino Vida e Saúde. A viagem tá começando, Destino Vida e Saúde já em ritmo aqui de aventura. A gente tá aqui na balsa, indo pra onde, pra onde? Nesse lugar maravilhoso aqui, ó. Ilha Bela, Ilha Bela! Isso aí, eu tô aqui perto do comandante, né? O pessoal aqui, ó. É um pique, é um pique! Uau! Gente, linda essa vista, hein? Uau, linda, maravilhosa! Então, vamos lá, gente. Vamos curtir essa paisagem. Que tal conhecer um dos arquipélagos mais belos do Brasil? É isso mesmo, viemos até Ilha Bela, que é conhecida por suas lindas praias e destinos turísticos paradisíacos. A cidade se destaca também por ter 80% de sua área de mata atlântica preservada. A população soma mais de 36 mil habitantes e possui um espaço territorial de aproximadamente 346 quilômetros quadrados. Além de paisagens inspiradoras, Ilha Bela também conquistou o legado de capital da vela. Esse esporte ganhou espaço no Brasil em 1906 e tem deixado muitos brasileiros apaixonados. E é nesse cenário maravilhoso que a aventura de hoje começa. E aí, tá encantado com essa beleza natural de Ilha Bela? Pois é, a gente já chegou aqui e a gente tá simplesmente apaixonado por tudo que estamos vendo. Mas olha, hoje, além das praias, cachoeiras, eu te garanto que vai ter aventura. E antes da aventura, é claro, quero convidar você pra conhecer um pouquinho da história de Ilha Bela. E pra gente aprender mais sobre a origem dessa cidade, viemos até a Fazenda Engenho d'Água. Esse prédio aqui foi tombado em 1951 como Patrimônio Histórico Nacional e Estadual. E lá, nós fomos recebidos pelo arqueólogo e historiador de Ilha Bela, o Plácido Cale. Me conta um pouquinho, um resuminho dessa história. Quantos anos tem em Ilha Bela? Olha, em Ilha Bela, os primeiros habitantes do arquipélago de Ilha Bela têm 2.500 anos. Eram antigos caçadores, pescadores e coletores nômades. Eles habitaram principalmente Ilhas dos Buzos, Vitória e Pescadores. Depois nós tivemos grupos Gês, por volta de 600 anos atrás, que tinham grandes aldeias, produziam cerâmica, plantavam. Até a chegada dos portugueses, no século XVI, quando os portugueses chegaram, já não tinha mais indígena aqui. É nesse contexto que a cultura local foi formada. No início, Ilha Bela fazia parte da vila de São Sebastião. E em 1805, a ilha se tornou independente. Mais pra frente, lá na década de 50, ela ganhou notoriedade como local turístico. Vamos fazer o tour aqui por essa casa antiga, mas belíssima, com muita história. A gente está nesse primeiro saguão aqui. O que era aqui? Nós estamos aqui na antiga fazenda Engenho da Água, que foi construída no final do século XVIII, início do século XIX. Era uma fazenda voltada para a produção de açúcar, então era uma fazenda de cana. Nós tínhamos aqui uma grande roda da água, que vocês vão ver agora pra frente. E essa casa-sede da fazenda, ela tem uma arquitetura que foi inaugurada mesmo aqui no litoral norte, em que todo o piso térreo era área industrial de produção do açúcar, e o piso superior era o espaço familiar, onde moravam os donos da fazenda. Então a produção acontecia aqui embaixo, e a família morava lá em cima. Morava lá em cima, e a senzala ficava em algum local que ainda não foi localizado, ficava mais distante. Entendi. Era uma fazenda que trabalhava com mão de obra escravizada. E o passeio continua, viu, aqui na parte superior da casa, que contém muitos detalhes importantes. O passeio me contou que nessa parte de cima da residência, os cômodos eram bem divididos, e cada espaço tinha sua função. A partir do alpendre ali, o proprietário recebia visitas, recebia eventualmente o capataz, pra dar ordem, né? E esse espaço aqui é onde o visitante poderia entrar, né? O visitante seria recebido na sala, eventualmente o visitante de outra cidade poderia vir e jantar aqui, né? E nós temos um outro espaço aqui, que tem esse gradil aqui, de separação, que aí é o espaço estritamente da família, onde tem os quartos, né? Aí, daqui pra dentro, somente os membros da família que poderiam entrar. Então é um espaço íntimo, né? Sim, porque aí tem o quarto das pessoas, das moças, os rapazes, né? Do proprietário. Então esse é um espaço restrito. Por isso a presença do gradil conservado até hoje, né? Que legal, que legal. E esse aqui era dos primórdios. Sim, exatamente. Nessa casa podemos ver vários detalhes importantes pra época. O engenho de cana-de-açúcar era muito forte, por isso ainda existem aqui itens originais, como o moinho, a sala de armazenamento de produtos, e é claro, essa canoa que é feita de apenas um tronco de árvore, usada para transportar os produtos feitos na ilha. É tanta história que nos dá mais vontade de embarcar nessa aventura em Ilha Bela, não é mesmo? Que passeio delicioso a gente acabou de fazer, né, Plácido? É muito bom conhecer um pouquinho da história de Ilha Bela. Espero que você aí de casa tenha gostado. Bom, Plácido, muito obrigado, quero te agradecer, viu? Sem nada, a Secretaria de Cultura de Ilha Bela foi muito bom e agradecemos a divulgação do nosso patrimônio. Com certeza. Bom, gente, passeio continua, né? Vamos lá? Para outro lugar, já te conto. E a próxima parada da nossa viagem é literalmente de aventura. Que tal conhecer de perto o trabalho da Escola Municipal de Vela Lars Grael? Rony, explica primeiramente para a gente por que a Ilha Bela é considerada, então, a capital da Vela. Bom, obrigado pela visita, Rafaela, todos da equipe. Ilha Bela é a capital nacional da Vela, né? A gente está numa situação privilegiada no litoral, por fato de sermos uma ilha, ter esse canal que nos une e não divide, né? E assim, as condições de vento são sempre boas, porque como ele forma um corredor, então sempre tem vento, tanto do quadrante sul quanto do quadrante norte. Então, você delege a todos os dias do ano, praticamente. Olha, que legal. Vocês têm um projeto, né, da prefeitura que funciona aqui. Me conta como que surgiu, quando que surgiu, então, esse projeto que dá aulas gratuitas, né? Para adolescentes, crianças e adolescentes, desse esporte que até então, às vezes, não é tão conhecido. Quem sabe para você aí de casa não escutou tanto sobre a Vela, mas hoje a gente quer te apresentar, combinado? Então, assim, como que surgiu esse projeto? É, esse projeto para a gente aqui, a gente já tinha, né? Muitos jovens, né? Sempre o pessoal frequentava, já velejava. Umas classes antigas que hoje já não existem, né? Tudo começou na década de 70, né? Eles começaram a ter alguns barcos aqui, aí os veranistas vinham, traziam os barcos e sempre precisavam de algum caissar aqui, algum nativo para poder compor ali, né? A equipe, o treinamento. E a gente foi evoluindo com o passar dos anos, né? E que evolução, hein? Hoje, a escola disponibiliza aulas gratuitas para crianças de 8 a 17 anos que moram em Ilha Bela. No projeto, as aulas são ministradas por professores credenciados que passam todas as técnicas para os alunos. Rony, agora me desafiaram. É. Sempre tem, né? Aquele desafio a participar de uma aula e velejar. Será que eu consigo? Eu acho que sim. Olha que estão querendo me dar um banho de mar aí, hein? A molhar sempre molha, né? Mas dá para ir, acho que não tem problema algum. Bora lá, então? Bora. Ó, gente, vocês vão acompanhar agora, então, essa minha aventura. E fomos direto para a praia do Perequê, onde eu vou velejar sim. Para isso, eu já coloquei uma calça indicada pelos professores, o colete salva-vidas e, ó, eu estou pronta para mais essa aventura. Durante a aula, o professor me passou muita instrução, viu? Sobre o vento, o leme e o barco. Bom, o meu objetivo durante a navegação era guiar o barco segurando o leme e sempre de olho na vela, sempre me guiando pela direção do vento para ganhar velocidade. E, olha, gente, essa aula me ensinou muita técnica, até mesmo quando o barco virou. É isso mesmo, eu estou bem, viu? Mas eu te garanto que é muito divertido. Gente do céu, que experiência maravilhosa, incrível. Vale super a pena a experiência, viu? Eu me exercitei, cansei os braços, cansei as pernas. Dá para perder uns quilinhos, viu? Gente, mas vale super a pena. E aí, que tal você aí de casa se inspirar com um esporte desse? Procura alguma coisa aí na sua região, na sua cidade? Que tal? E aí, gostou? Aprovado? E depois de todo esse exercício, bora fazer um lanchinho? É, eu conheci a Lanchonete Bendito lá em Ilha Bela. É, você sabe que às vezes encontrar opções naturais e saudáveis é bem difícil, né? Fora de casa, quando a gente está passeando. Mas, ó, eu procurei aqui em Ilha Bela e eu encontrei opções maravilhosas. E, ó, já estou aqui nesse espaço lindo e eu vou escolher minha comidinha. E, é claro, você vai me ajudar a escolher, né? Hum... O que será que tem aqui de vegetariano e saudável? Esse suco aqui parece bem gostoso, acho que é ele, hein? E para comer? Tem esse lanche natural vegano. Ai, que fome! Obrigada, viu? Olha, às vezes você está passeando e não encontra nada, eu quero te dar um conselho. Para! Para nos lugares que tiver, pergunta se tem opções. Eu encontrei uma opção aqui maravilhosa e eu vou provar porque eu estou morrendo de fome. Ó, esse lanchinho natural aqui com carne de jaca e esse suco de cupuaçu com água de coco e coco. Estou curiosa. Hum... E no próximo episódio vamos conhecer a cidade de Caraguatatuba. Lá nós vamos conhecer o Parque Estadual Serra do Mar. Mas não é só isso, viu? Eu vou me aventurar na cozinha de uma hamburgueria da cidade e vou aprender a fazer deliciosos lanches vegetarianos. A nossa viagem está imperdível e eu espero você na próxima semana. Essa Rafaela está se esbaldando, né? Foi muito legal conhecer a Ilha Bela, lugar paradisíaco e fiquei com vontade de fazer vela com a Rafa. Você ficou aí também? Muito bom, né gente? É bom conhecer o nosso quintal, o nosso litoral norte de São Paulo. E eu quero convidar você para não perder o nosso próximo episódio na quinta-feira, dia 30, a segunda parada do Destino Vida... Terceira! Terceira parada do Destino Vida e Saúde, combinado? E para você que acompanhou as notícias do mês passado, o litoral norte, principalmente as cidades de São Sebastião e Ilha Bela, sofreram sim com vários desastres naturais nos dias 17 e 18 de fevereiro. E nós acompanhamos muitas notícias tristes de mortes, desabamentos e alagamentos por ali. Muitas dessas paisagens que a gente viu no Destino Vida e Saúde foram devastadas e com certeza abalaram a vida de muitos moradores da região. Então, a gente quer aproveitar esse momento, esse espaço para deixar o nosso abraço, o nosso carinho aos familiares afetados pela tragédia. A gente está orando por vocês e pedimos a Deus que ajude, os ajude a passar por esse momento de dor e dificuldade. E eu também quero trazer para você de casa aí o convite, né? Se você deseja ajudar essas famílias a reconstruírem a vida, é fazer uma doação. Você pode fazer uma doação para a Agência Humanitária Adventista, a ADRA, e você pode fazer isso através da chave Pix, emergencias, arroba, adra.org.br. Vou repetir, o Pix é o e-mail, emergencias, arroba, adra.org.br. Estou trazendo isso aqui agora porque talvez nem seja mais uma notícia quente por aí nos noticiários, mas a reconstrução é lenta e a nossa ajuda pode fazer grande diferença. Obrigada pelo seu apoio. Vamos fazer um rápido intervalo agora? Na volta você acompanha aqui os alongamentos. Acompanha não, você faz junto com a gente. Tânia Santos vai estar aqui coordenando os nossos alongamentos depois do intervalo. E aí O que é, gente? Acompanha não, você pode fazer alguma coisa?